O desespero é imediato. Os clientes largam os carrinhos de compras e se jogam no chão. Os empregados abandonam as funções e tomam a mesma atitude. As mercadorias e balcões se tornam escudos para escapar da violência. Idosos eram a maioria nas sessões. O flagrante aconteceu na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade. Os consumidores adquiriam produtos para o almoço com as famílias quando foram surpreendidos pelo fogo cruzado. Dois agentes do batalhão de policiamento em vias expressas acabaram feridos de raspão. Eles faziam rondas em motocicletas pela Avenida Brasil quando houve o ataque bem em frente ao supermercado. Câmeras de segurança serão analisadas na tentativa de identificar os criminosos que conseguiram escapar. A suspeita é que o grupo armado estava pronto para cometer assaltos quando se deparou com os PMs. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil, que pretende ouvir testemunhas. A sequência de disparos durou apenas 40 segundos, tempo suficiente para provocar o pânico. O интересно é que a gente vaiovendo é que a gente tirou a calça dessa fronteira e mudou.